Música Nós hoje vamos discutir uma temática importantíssima para a compreensão do mundo e da natureza. Nós vamos estudar trabalho e conservação de energia. Música Os problemas relacionados com a produção e com o consumo de energia ocupam diariamente os noticiários na TV, nas rádios e nos jornais. Não à toa, as matrizes energéticas representam uma constante preocupação dos governos de todas as nações do mundo. Não é difícil entender que o país que possuir grandes reservas de energia garante seu desenvolvimento, uma vez que, além de poder exportar parte dessa reserva, poderá utilizá-la na instalação de indústrias, na iluminação, nos transportes e em tantos outros setores. Nesta aula, faremos uma introdução ao estudo da energia, iniciando pelo conceito de uma grandeza, denominada trabalho, que está relacionada com a medida da energia. Vamos começar pela compreensão dos conceitos. Para entender trabalho, é fundamental ter a compreensão das grandezas envolvidas. Vejamos. Primeiro, nós vamos entender que a força envolvida na nossa conceituação de trabalho, para este início de conversa, é uma força constante. Vamos considerar, então, uma situação concreta. Nós temos um bloco numa posição A, nós vamos submeter esse bloco a uma força F, que vai ser aplicada pela mão, por meio do fio que você vê na figura. Observe que o fio, distendido pela força F, forma com a direção do deslocamento um ângulo θ. O movimento vai se dar na direção horizontal do ponto A para o ponto B, portanto, gerando um deslocamento D. Nessa situação, nós vamos dizer que o trabalho realizado pela força será dado pelo produto da força, o módulo da força aplicada, pelo deslocamento produzido por essa força, ainda pelo cosseno do ângulo θ, que é o ângulo formado entre a força e a direção do movimento, entre a força e o deslocamento, portanto. Olha, o conceito de trabalho é simples de compreender. Compreenda o trabalho da seguinte maneira, quando um sistema transfere energia para outro sistema e disso resulta um deslocamento. Sendo assim, nós temos a realização de trabalho. Nós estamos no campo do trabalho de uma força constante. Agora que já sabemos o que é trabalho e como conceituá-lo, como entendê-lo como ideia, é fundamental que você saiba que ele é uma grandeza e que, portanto, tem uma unidade para representá-lo no sistema internacional de unidades, que é o sistema que nós adotamos no Brasil. Vamos verificar isso um pouco mais. Olha, nós vamos entender que o trabalho sendo dado pela expressão força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, primeira coisa, este cosseno de θ é um número adimensional, portanto não tem uma unidade para representá-lo. Agora, o trabalho propriamente dito, nós vamos sobrar com força vezes deslocamento, força, unidade no sistema internacional Newton, deslocamento, unidade no SI, metro. Quando nós temos, então, força vezes deslocamento, nós temos Newton vezes metro. Ora, essa unidade tem nome. Ela se chama Joule. James Prescott Joule, físico britânico e filho de um rico cervejeiro, sempre manifestou interesse pelas máquinas e pela física. Realizou vários experimentos que o ajudaram a determinar a equivalência entre o trabalho mecânico e o calor, o que contribuiu para uma formulação da teoria da conservação da energia. Joule também estudou a natureza da corrente elétrica. A partir de suas experiências, descobriu que um condutor fica aquecido quando é percorrido por uma corrente elétrica. A energia elétrica transforma-se em energia térmica. Esse fenômeno é conhecido como efeito Joule. Em sua homenagem, a unidade de trabalho no sistema internacional leva o seu sobrenome. Vamos ilustrar para que você tenha clareza a respeito dessa unidade de medida chamada Joule. Veja essa situação. Nós temos um bloco de massa 100 gramas. Se você calcular o peso do bloco, vai descobrir que é de 1 newton. Nós vamos igualmente aplicar sobre o bloco, através do fio, uma força de 1 newton. Vamos deslocar esse bloco de 1 metro. Qual foi o trabalho realizado sobre o bloco? Pela força de 1 newton. O trabalho será 1 newton vezes 1 metro, que nos dá 1 joule. Esta é a questão primordial a ser entendida. Mas a outra, qual é a natureza desta grandeza chamada trabalho? Ela é escalar ou vetorial? Muitos confundem esta questão. Vamos esclarecer isso. Trabalho é uma grandeza escalar. Por quê? Ora, porque nós utilizamos apenas os módulos das grandezas vetoriais envolvidas. Bem dito, força e deslocamento. Mas isso não é tudo. Nós precisamos entender também que se o deslocamento for zero, apesar da aplicação da força sobre o corpo, nós teremos um trabalho nulo. A força aplicada sobre um corpo que não gera um deslocamento, também gera um trabalho nulo sobre esse corpo. Você pode ter que, se alguém ergue sobre sua cabeça, uma massa qualquer esteja se esforçando para manter naquela posição. Mas se não houver deslocamento, o trabalho dessa pessoa é nulo. Agora chegamos num ponto crucial do nosso estudo. Nós temos que compreender a influência do ângulo. Que ângulo? O ângulo que a força aplicada forma com a direção do deslocamento, para que nós entendamos a classificação dos vários tipos de trabalho. Vamos ver? Para que você compreenda isso, eu vou partir de uma situação concreta em cada caso. Vamos considerar um corpo que se desloca por uma distância de 2 metros, em razão de ter sido aplicada a ele uma força de 10 newtons. Aí nós temos a situação descrita. Observe que a força é horizontal e o deslocamento do corpo também. A força e o deslocamento têm a mesma direção e o mesmo sentido. Portanto, o ângulo entre esses dois vetores é nulo. O cosseno de zero grau, você sabe, é 1. Recorrendo ao conceito de trabalho. O trabalho será o produto da força pelo deslocamento pelo cosseno do ângulo θ. Vamos substituir diretamente os valores. A força é 10 newtons, o deslocamento 2 metros, o cosseno do ângulo, que no caso é zero grau, vale 1. Deste modo, nós temos que o trabalho realizado pela força sobre o corpo é de 20 joules. Aí nós temos, neste caso, que o trabalho se chama trabalho motor. A força contribui com o movimento. Outra situação. Agora nós temos a ilustração de um caso em que o homem aplica uma força F sobre a maleta. Mas ele está caminhando com a maleta, produzindo um deslocamento, portanto. Mas observe que a força é vertical, dirigida para cima, e o deslocamento é horizontal, dirigido para a esquerda. O ângulo formado entre esses dois vetores é 90 graus. O cosseno de 90, você sabe, é zero. Aplicando ao conceito de trabalho, nós vamos ter que o trabalho é o produto da força pelo deslocamento, pelo cosseno do ângulo. Ora, mas se o cosseno é igual a zero, nós vamos ter, então, que o trabalho é igual a zero. Lição. Todas as vezes que uma força aplicada sobre um corpo estiver em uma posição que faz um ângulo de 90 graus com a direção do movimento, o trabalho realizado por essa força sobre esse corpo será nulo. A outra situação. Agora nós temos um movimento horizontal para a esquerda, e este movimento está sendo freado por uma força que se opõe ao deslocamento. Essa força F que você vê aí. Ora, nós temos dois vetores, força e deslocamento, de mesma direção, mas de sentidos contrários. O ângulo que eles formam entre si, 180 graus, cosseno de 180 graus, você se lembra, menos um. Aplicando os dados sobre o conceito de trabalho, força, 10 N, vezes o deslocamento, 2 metros, vezes o cosseno do ângulo, 180 graus, menos um, nós vamos ter que o trabalho, nesse caso, é negativo. A força se opõe ao movimento. Nós estamos diante de um caso chamado de trabalho resistente. Você entendeu como calculamos o trabalho de uma força individual, mas geralmente isto não acontece assim nas situações físicas. Nós teremos quase sempre que um mesmo corpo ou um mesmo sistema está submetido à ação de múltiplas forças. Qual é o trabalho resultante? Perguntando de outro modo, qual é o trabalho exercido pela força resultante que atua sobre o sistema? Vamos pensar nisso. Nós teremos uma situação para ilustrar o que vamos demonstrar. Temos aí um ponto material submetido à ação de quatro forças, conforme você vê. As forças F1, F2, F3 e F4. Suponha que, nesta situação, as forças exercidas tenham os seguintes valores e direções. F1 tem o valor de 2 vezes 10 elevado a menos 4 N e está na direção do deslocamento, portanto, o ângulo que a força forma com o deslocamento é zero grau. F2 tem o módulo de 4 vezes 10 elevado a menos 4 N, formando um ângulo de 30 graus com a direção do deslocamento. F3 tem o módulo de 2 vezes 10 elevado a menos 4 N, é perpendicular ao deslocamento, formando com ele, portanto, um ângulo de 90 graus. E, por fim, F4, cujo módulo é 5 vezes 10 elevado a menos 4 N, atua no sentido contrário ao deslocamento, formando, portanto, um ângulo de 180 graus com este deslocamento. Ora, considerando que a distância entre os pontos A e B seja de 2 metros, nós vamos calcular o trabalho realizado por cada uma das forças. Vamos começar pela força F1, que vai realizar sobre o bloco um trabalho T1. A força é 2 vezes 10 elevado a menos 4, o deslocamento 2 metros, o cosseno que a força F1 forma com o deslocamento é zero grau. Teremos, portanto, que o trabalho realizado pela força F1 é T1 igual a 4 vezes 10 elevado a menos 4, Jouli. T2, força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, 4 vezes 10 elevado a menos 4 é a força, o deslocamento é 12 metros, cosseno de 30 graus. Teremos, portanto, que o trabalho realizado pela força F2 é T2 igual a 6,9 vezes 10 elevado a menos 4, Jouli. Agora, o trabalho realizado pela força F3. A força tem intensidade de 2 vezes 10 elevado a menos 4, Newton, vezes o deslocamento 2, vezes o cosseno de 90 graus. Como o cosseno de 90 graus é zero, será nulo o trabalho realizado pela força F3. Finalmente, o trabalho realizado por F4 será o módulo da força F4, 5 vezes 10 elevado a menos 4, vezes o deslocamento de 2 metros, vezes o cosseno de 180 graus, como vimos. Sabendo que o cosseno de 180 graus é menos 1, teremos que o trabalho realizado por F4 é menos 10 vezes 10 elevado a menos 4, Jouli. Bom, vamos respirar um pouco para que você compreenda o seguinte. O que fizemos até aqui é simples. Calculamos o trabalho de cada uma das forças individualmente no sistema, mas isso não funciona assim. O sistema, corpo, está submetido à ação de múltiplas forças, como vimos, cada uma tem a sua ação contributiva para um resultado final sobre o trabalho. Qual é esse trabalho? O trabalho realizado pela resultante. Vamos ver? O trabalho realizado pela força resultante, que nós vamos chamar de simplesmente T, será dado pela soma algébrica dos trabalhos das forças componentes, T1 mais T2 mais T3 mais T4. Substituindo os valores para cada um desses trabalhos, nós vamos obter um trabalho total, o trabalho da força resultante igual a 0,9 vezes 10 elevado a menos 4, Jouli. Bom, nós chegamos ao fim da nossa aula. Estudamos o trabalho de uma força constante individualmente e o trabalho da força resultante sobre um sistema. Espero você na nossa próxima aula. Até mais!